Já já eu atendo você. Olha esse caso aqui, olha esse caso aqui. Após fazer assalto com o refém e ser neutralizado pela PM, o suspeito morre no hospital de Teresina. Eles foram fazer a parada. Só que como eu sempre falo pra vocês aqui, eles não imaginavam na ostensividade da polícia aqui do estado do Piauí. Eles foram fazer a parada, pegaram uma mulher de refém e a polícia estava passando na hora. Detalhes, você vai acompanhar nesse momento com ele, Felipe Reis, na tela do nosso MN40. Foi nesta farmácia que o assaltante manteve três mulheres reféns. O criminoso estava com uma arma falsa. Quando o assaltante chegou, estavam aqui dentro da farmácia, uma funcionária e duas clientes. Ele baixou primeiramente a porta de vidro e veio aqui pedindo medicamentos, o dinheiro do caixa. Nós vamos, com a permissão do proprietário, ter acesso aqui ao interior da farmácia. Quando o assaltante chegou aqui, obrigou as vítimas a entrarem nesta sala, que também vamos ter acesso. As vítimas, elas foram colocadas aqui neste banheiro. Pode mostrar aqui o banheiro onde as vítimas ficaram. O assaltante pensou que esta porta era de saída, mas tem um muro aqui após esta porta. Depois, a polícia foi informada por moradores. O assaltante não se entregou. E nós vamos mostrar os projéteis, cápsulas de projéteis deflagrados pela polícia. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete projéteis de arma de fogo. Foi um susto pra todo mundo, não é? Bastante. Bastante assustador o momento. A funcionária e os clientes ainda hoje estão abalados ainda psicologicamente, né? E foi uma situação muito, assim, difícil. Difícil pra quem viveu, né? Pelo que a gente viu nas filmagens, foi uma ação, assim, muito, muito abaladora, né? Bastante tiro, o bandido baleado. E, segundo as informações, ele chegou a vir a óbito ontem à noite, né? Ele estava com uma arma falsa? É a arma que ele estava, era um simulado, né? Conforme o policial passou pra gente na central de Fragante. E logo após o depoimento também que a funcionária teve que depor na corredoria da Polícia Militar. A irmã e a cunhada do assaltante Raifran Oscar de Souza Oliveira, de 29 anos, foram prestar depoimento no DHPP Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Elas não gravaram a entrevista, mas nos confirmaram que o acusado tinha várias passagens pela polícia, por assaltos à mão armada. Raifran também era usuário de entorpecentes. As vítimas, que foram mantidas reféns, não ficaram feridas com os disparos. Ele já tinha assaltado duas crianças, levado dois celulares numa borracharia ali próximo, e uma moto pop que ele tinha pego de uma moça no Afonso Gil, deixou ela abandonada ali na praça do Bela Vista. As vítimas ficaram feridas? Graças a Deus, não. O delegado Danúbio Dias nos concedeu entrevista sobre o passado criminal do assaltante. As informações que temos é de que ele era suspeito de alguns crimes. E a moto que ele usava naquela noite era uma moto roubada. E segundo as informações que temos até o momento, teria sido essa moto roubada por ele, inclusive. Como ele foi socorrido com vida, o local de crime não foi feito pelo DHPP. O DHPP foi comunicado da morte dele ontem, por volta da... Aliás, no dia 19, no dia 29, à noite. Então, o DHPP somente tomou conhecimento do óbito mais de 20 horas depois do fato em si, né? E não obstante não ter sido o local periciado, Os investigadores retornaram, aliás, ou retornaram ao local Pra analisar com mais calma Era de se esperar, né? A morte do menino desse. Era de se esperar. Já não era a primeira parada que ele tava fazendo no dia Conhecido por consumir a jamba, a droga, quem é que vai sentir falta do menino? A família dele vai sentir falta dele, a mãe, se ele tiver, o pai, se ele tiver, os irmãos E em muitos casos que eu já mostro aqui, nem pai, nem mãe, nem irmão sente falta Esse aqui dançou, trocou tiros com a polícia A polícia reagiu, obviamente tem que ser assim, tem que reagir E sapecou bala, 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 bala Foi parar no hospital e não resistiu Eu sinto muito, sabe? Porque um cara desse merecia trabalhar Merecia ter um emprego Porque é um menino novo, era um menino novo Um menino que podia ter entrado pra outro mundo Hoje tava com a família dele, feliz, alegre, satisfeito Mas não Entrou pro mundo do crime Aí só dá nisso Infelizmente É noticiado todo santo dia aqui E parece que não entra na cabeça do cara Que tá começando no mundo do crime Não, eu vou dar o primeiro passo hoje Na hora que ele der o primeiro passo Ele vai ver O resultado Dessa escolha De escolher o caminho errado É isso aí Esse é o resultado Serve de lição pra ti, macho Abre o olho, acorda Sai dessa vida Enquanto ainda dá tempo Porque tem gente que entra Mas não dá mais pra sair não Tem gente que já entrou Pra sair é um negócio complicado Não dá mais pra sair não Não dá mais pra sair não Não dá mais pra sair não